Os moradores do bairro Nova Caxias já estão comparecendo ao processo de cadastro socioeconômico para a posterior entrega da titularidade dos locais onde cada morador reside. O trabalho está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Caxias por meio da coordenação da regularização fundiária, totalmente gratuito, para famílias de baixa renda. Para quem tem apenas o comprovante de compra e venda e o aforamento da área, o momento é de extrema importância. Foi muito importante essa iniciativa do prefeito fazer isso para a gente. Eu moro há 31 anos e nunca consegui fazer o documento e agora ele dá isso para a gente, é o maior presente. O morador da Nova Caxias, Paulo Ângelo, também não perdeu a oportunidade. E afirma que esta é uma chance única aos moradores da comunidade. A expectativa da regularização fundiária é alcançar 2.500 famílias até o próximo dia 20 de agosto. Um momento ímpar de como muitas pessoas aqui do bairro que não tinham condição de regularizar a documentação dos seus imóveis, então está tendo essa oportunidade de fazer sem ter nenhum custo, nenhuma despesa. Então é muito valioso, muito importante esse trabalho que está sendo feito. Aqui nem mesmo as xerox dos documentos o morador precisa pagar. São tiradas no local onde o preenchimento do cadastro é realizado. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 14h às 17h na escola Antônio Rodrigues Baiman, no bairro Castelo Branco. A regularização fundiária veio para trazer benefícios imensos para a população. A segurança na posse, nós sabemos que a maioria das pessoas só tem recibo de compra e venda, alguns têm aforamento, que são documentos que garantem a posse. A gente quer que a pessoa tenha o título de propriedade, que é uma segurança jurídica do seu imóvel. A pessoa vai poder financiar, vai poder vender pelos bancos a sua casa, vai ter uma valorização no valor da sua casa também. Comunidade da Nova Caxias, venham fazer o cadastro de vocês. Tem alguma dúvida sobre a documentação, venham para cá, que a gente está aqui a semana toda, de manhã e de tarde, para orientar, para ver a documentação, para achar soluções jurídicas para cada caso. É importante que eles venham. Obrigado. Obrigado.